Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, antes de iniciar nossa atividade, vou deixar uma mensagem para vocês que usem máscara, se protejam, máscara salva e também não esqueça de usar o álcool em gel, valeu? Pessoal, para a nossa atividade, vamos precisar somente de três copos que não dê para ver o que a gente vai colocar embaixo dele, tá ok? E uma tampinha pet, somente isso. No próximo vídeo, Tia Dani vai mostrar como é que a brincadeira vai funcionar. Beijos e se cuidem! Basicamente, vamos precisar de três copos com pouca visibilidade e uma tampinha de garrafa pet. Logo em seguida, vamos colocar a criança de frente para a gente e vamos começar a fazer a tarefa. A gente vai esconder a tampinha e ela vai ver todo o processo e vamos começar a movimentar os copos e depois vou parar e pedir para que ela me diga aonde está a tampinha. Vamos lá ver como funciona? Valentina, onde é que está a tampinha? Aqui! Muito bem, Valentina! Gola de novo? Sim! Sim! Onde está a tampinha, Valentina? Muito bem! Beleza, pessoal? Essa aí é uma atividade que trabalha o raciocínio lógico da criança, a atenção e tudo isso está envolvido nessa atividade. É importante também que você deixe a criança fazer com a gente para que ela também possa vivenciar esta prática. Vamos lá, vamos lá! Acerto! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau